SORRY I AIN'T GOT NO MONEY, I'M NOT TRYING TO BE FUNNY, BUT I LEGEND GRANADA 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 RENAS JADIN RENAS JADIN RENAS JADIN Tem um dentro, tem um dentro Gerador Não já foi Spike plantar Tem esse preto aqui, mano, que nem eu Foda, foda Gesta um inimigo Ponto no jogador vivo 75 Pega Toma a sua, viado Não é brincando Tá foda, mano, que foda O cara faz live de GTA O cara faz sério GTA Muito foda, muito foda Já xuxa, pax Tem aqui, não tem? Tem, tem Tem aqui na meia Recura, pode voltar lá Meio, 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 meio 80, viado Patinetando, tem vandal no meio Pegaram o vandal, o guia Boa Spike no chão Meio Capita aqui, com a Jad Resto é um inimigo Spike no chão Meio Faz teu ex, sol Boa Nem é, mano Que sorte que não é, mano A gente cai com esse sol Granada Tem meio, dois, meio no meio Meio, Jadim Ainda com meu Jadim Ainda com meu Jadim Spike no chão Meio Sei exatamente onde você está Lá vai carga Último jogador vivo Aqui o de hoje tá na bota Os dois tão, os dois tão meio Restam 30 segundos Spike planta Ai, cara Tinha segurado Tava de dois HP Não, mas essa torreta aí Descamos Ah, eu tô sem dinheiro nenhum, viado Nenhum, nenhum Torreta Tem aqui, tem aqui Vou fechar a portinha Pra não tomar meu Jadim Pode fechar Bombinho já foi Granada Ai, caralho Tô comido Oiê, monstro a solta Lá vai cá Tem dois no meio Não quero dar cara não, viado Tô com o Jadim Granada Spike no chão Tô no meio Tô no meio Fui pro fundo Marata, marata Oh, dá cara não, dá cara não, dá cara não Chuva de fogo Pegou, pegou smoke Pegou spike Resta um win Boa Spike no chão A Restam 30 segundos Como o pre... Caralho Fino Spike atuado Má, avançou Bora Eu comprei tem um pra ver Ah, segui a nova vandal Pede aí, ô rei A cor é de mínimo Lá valeu Lá valeu Lá valeu Lá valeu Lá valeu Lançando o fuma Esse fechou a porta Fudeu, 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 gente Passou Acabou com a visão dele Onde você acha que é? É um, tá pronta Spike planta Resta um win Lá vai cá Vai cá Não, não, não Vocês não merecem Quero matar Caraca Cadê essa peste Vou pro meio, calma aí Aqui no meio tem B só tem smoke, viado Vai comer, vai comer Gatinho de você Cadê esse? Pega Granada Inigo Lá vai cá Vai você meio Boa, boa, boa Gasta um inimo Você também, também, também Vai lá time, eu confio vocês Sei exatamente onde você está Fala aí, jetzinho Aquela vandal é tua, né? Sentava, não, imbecil Como é? Não, tu brinca Tá se achando um bom Pegarmos nada Correta posto Jogo Cara, eu quero jogar de até 5 Vai vir aqui, né? Nossa, aqui Aqui, aqui, aqui Ligado Pontinho, já vou Calma, calma Eu tenho o esporte daqui a 8 segundos Meio, meio, meio Cabo, dronado Peguei o meio Jardim Ah, tem um na direita O jet, tá na esquerda Ali na escada Restam 30 segundos Os dois também, viado Os dois também Resta um inimigo Boa Bom, pra mim Parabéns, é isso mesmo Cês é foda Todos meus Parabéns O rei, já tu é 100? Não, não, não Só se você quiser trocar Senão, não Cara, dei 102 Duas pessoas Duas não, dei 49 Trinta e um Malota Vou colocar o meio Dois malota Não, não, não Granada Calma Calma Fica malotada Vou colocar o meio Meio, tem meio Onde, olha Não, eu não olhei Eu não olhei pro lado O cara tava naquele Ah, esqueci o nome Ele tava no meu corpo É, essa porra aí Vou colocar a entrada de novo Oiê, monstro assolta Tem o tio Ah, é, não Acabou Ai, eu tento Quarenta no QJ Rena segurou Último jogador Viu Restam 30 segundos Ai, bora Coringa Brabo aqui Volta Toma Tira rápida Smokar aí Que eu sou Spike no chão Granada Ai, eu sou muito ruim Último jogador Ah, velho Tava com a smoke na mão Só aguarda Fica aí Spike plantar Correta fora Ali Smokar Qualquer coisa tem a ult Na nada Moratada Nice Pega Volta Volta Dar aí só Nossa, tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ah, dá Toma conta Eu enri Deixa Próximo Último Ah, safado Vem só Vem lá Que vem lá Restam 30 segundos Spike no chão B Ah, tinha dois Tinha dois 34 na QJ Sei exatamente onde você está Boa, bichinha Última rodada Antes da troca A gente perde o medo Valeu Lá vai, cara Spike no chão B Se alguém passa lá É outro Granada Tem pra B Tem pra B Ah, é melhor fugir Posso soltar na ult da QJ? Pode ou não pode? Boa, passou dois CT Spike planta Tudo bem Chuba de fogo Filha da p*** Tchau Aqui, tem fio, tem fio, tem fio Vai encarar Boa, velho Recarregando O último jogador vir Ah, não foi Suante Ah, é boa, boa, boa Caralho Troca de lá Ah, nada, que eu abri a smoke Comi smoke, o cara tá rolando Tá rolando, é cravado Fudeu, não vai ter que abrir Meio já Tentar jardim Pelo Boa smoke Smoke o meio Tá escondendo aqui Já Bora roubar Meio aqui Meio já Agora não Granada Localizando Setup Do set Recarrega Meio, meio Quartens Botava na mão Eu vi barulho de paga Correta, p*** Carregando HS no brinco Vai, caí Brinco Boa Boa Boa, coa, 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 coa Mostras Resta um inimigo Último inferno Que isso Alvo Vamos f*** Estamos juntos Chave ali no prato Dentro do Moca a torreta daqui Fala sério Já tá dando bom Tá aqui dentro Ah, tá comigo Tá comigo Resta um inimigo Magistral Desesperado Parabéns Recarregando Bora acabar com a graça Não, cadê não 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 Granada Bora, eu smoke lá em cima Só que a smoke é o trabalho Vou jogar uma lata Alguém no lado Ainda já foi Três Nossa Vamos, que o Jair, que o Jair dando bom Resta um inimigo Ah, achei que ia dar mais trabalho Ah, estamos aqui Granada Vou esmocar lá profundo Granada Consegue, não tem que o Jair aqui dentro Já foi Oh, caralho Quem quer morrer pra minha ui Eu Eu sou o caçador Tô zoando, cara Ah, 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 pera Ah, gayzão Resta um inimigo Magistral Ah, mais de obra de ar Caraca, eu pinei Granada Eu aqui Polado Granada VH Mil na pose Ah, vai tomar No cu Isso aqui Recarrega 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 Deai, nossa inom Escape com O candy Lens Flower Mas Lo Stay O O último jogador. Ainda não acabou. Cesta um inimigo. Cesta um trinta segundos. Ele não me viu. Que desgraçado. Que econômico. Macaco. Ixi, mano, você é maluco. No chat. Tô pouco me fudendo. Eu duvido quem manda a favelinha, viadão, no chat. A favelinha, eu mando favelinha uma. Não, eu também não, eu também não. Desculpa. Não, eu me dava, não dava, não dava. Correta postos. Pede, caralho. Eu tô com quatro mil, viadão. Granada. Pega ele. Volando. Oh, bodei. Teu fio, tem. Passei, passei, passei. Cult. Contagem iniciada. Volta. Vai que plantar. Vai, Raze. Tem gente, pai. Rússi igual um idiota. Vai, 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 Raze. Vai, Raze. Desconfio no seu Raze. Vai, Raze. Gastão um inimigo. Dá CT, viadão. Último jogador. 130, 130. Eu dei 50. Vem que o pai é... Tu é macaco, eu sou mais macaco ainda. Tem que mamar, filha da p... Match point. É isso. É isso. Agora é hora de uma Operator, mano. Agora é hora de três Odin. Ah, então vamos todo mundo de Odin. É isso aí. Bora, vai dar ruim, vai. Não, não vou não. Cozão, cozão, cozão. Cozão, cozão, cozão. Cozão, cozão, cozão. Vai, molho, tá ali, molho, show. Bora, virar lá. Bonde as vandal aí, velho. Bora, vai desmocar, nós passa por dentro de três de novo. Mano, vai se foder, cara. Por que que o seu só pega em mim? Spike no chão. Levei. Boga. Tô com Spike. Pobre! Mano, eu não confio mais aí. Último jogador aqui. Mano, eu curiguei muito agora. Segundo round de Odin. De bom, pode entrar lá, velho. Peixe tão pobre, mano. Peixe tão pobre. Não, tô pobre não, tô rico. Aí os pobres aí, ó. Aqui o Joy pobre. E o Jet pobre. Foi mal. Passa. Colocando energia. Revelando a área. Granada! Tô brilhando. Eu sou, né? Vou desmocar CT3 se eu dou o dash. Vou desmocar e te dou o dash. Vou desmocar e te dou o dash lá dentro do desmonte. Chupa de fogo! Tem mais renda. Sai. Tira aí, rapaziada. Vira o bairro. Vai pegar sim. Vai pegar sim. No último jogador vivo. Aaaaah... Spike no chão, meio. Opa sua! Sei exatamente onde você está. é só jogar agora já botei o smoke no local você tava do cypher aí, você tava do cypher aí ah, eu sou o cavalo lá vai cá oie, monstro a volta inimigo inimigo a partir nossa, comeram meu cu ó, levei um, né, mano ô, vai, tá difícil pra abrir um bond caralho, os caras tão comendo as contas de umas três de smoke, mano tô aí, tá daqui o joy mercado, vou botar um dash ou botar uma smoke ali pra alguém que fica por lá não, 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 não não, 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 não vai cá é isso, é isso, é isso é isso, é isso é isso, é isso o cara tá bom viado, bora no B de novo, agora com arma ah, cês quer fazer meio que um eco, né cê na próxima, é sorte, todo mundo vamos meio, vamos meio, bora meio hora de, mano é, fica aqui, fica aqui, ó se o cara avançar, a gente pega ele não deixa o meio ver nós não vai ter vou deixar smoke no ponto quando a gente sair smoke, é dar o corte troca, espera mais o ponto localizando lá vai, carga chegou, rei machucou o bom pijadinha no bom machucou o bom spike morreu peguei spike no chão foi dada a largada tinha um torta meada, né não, tá ah, e aí, mano ok boa vitória dos ataques é isso, cara, é o Mark, não vê eu tô falando esse moleque cara, cara, o que é isso eu sou foda esse moleque, mano é isso, cara, o que é isso